Salve salve rapaziada, Lico na área trazendo mais um vídeo pra vocês E nesse vídeo família vou mostrar quanto custa o som da Saveiro né Eu sei que muitos aí entendem, mais ou menos sabem o valor de cada coisa Mas tem as vezes o pessoal que me pergunta e as vezes eu não sei responder né Eu fico também fazendo a mesma pergunta porque família eu nunca parei pra analisar quanto eu já gastei Então nesse vídeo vou mostrar tudo pra vocês ali bem certinho o que tem E vamos pesquisar os valores aí, vamos tá mostrando tudo o valor do som da Saveiro, fechou? E ela precisa de um banho mano, ela precisa de um banho Vou mostrar a melhor parte pra vocês né, que é aquela água na lona, aquela espuma na lona que eu sei que vocês curtem Então bora pra esse vídeo família e já se inscreva, assenta o dedo no like aí e tamo junto Dá uma olhada aí família, a sujeira que ela tá né Tá passando pra esse lado aqui pra mostrar pra vocês Olha aí, ela tá toda assim rapaziada, não sei se vai dar pra vocês aí em vídeo Mas ela tá toda assim, faz tempo que eu não lavo a bichinha Bora dar um trato nela, olha aí família, olha a sujeira Bora dar um trato né, e mostrar essa parte aqui né mano, pulando pra cima que eu sei que vocês gostam Então rapaziada, bora dar uma lavada nela E quando eu chegar nessa parte aqui eu volto com vocês, fechou? Você tá doido rapaziada, o voluminho baixo Só botar a espuma aí Mano, tá tocando muito família A gente fica até meio assim né família, por causa dos vizinhos Ah mano, toca muito, você tá doido Voluminho baixo hein Vou tacar a espuma aqui e vamos ver o que dá Vou tacar a espuma aqui e vamos ver o que dá Cê tá doido família, não vou tourar muito aqui, muita música porque dá muito ruim né, cês tão ligado Então aí vou tirar essa espuma aqui da lona e vou abrir aqui, vou mostrar detalhado o que tem pra vocês E bora lá dentro somar e pesquisar Lembrando né, que eu vou me basear pelo mercado livre Muitas coisas eu comprei novas né, e outras coisas não Então eu vou tá pesquisando todos os preços novos e aí usado família Vocês depende, varia de cidade em cidade né, e de quem tá vendendo também Então vou mostrar o preço de novo e bora somar pra vocês aí Então vou tirar essa espuma agora aqui e vou mostrar pra vocês que tem detalhado aqui, fechou? Então família, bora começar aqui atrás né Vamos começar pelo que faz barulho mesmo Que é os alto-falantes né Os alto-falantes da marca King Como vocês tão vendo aí King 850 Que, mano, esses vocês não vão achar no mercado livre Ainda família, não vão achar no mercado livre ainda Então já vou tá falando o preço deles Vou tá falando o preço deles pra vocês aqui E aonde vocês conseguem encontrar esse alto-falantes Porque mano, é top demais Falar pra vocês hein família Não me arrependo nada de ter trocado esses alto-falantes Por esses alto-falantes aí Então o preço de cada um tá 720 Novo família Peguei eles novos né E é esse preço por enquanto né Hoje família Então pode ser que vocês vão olhar mais pra frente aí Pode ser que diminui o valor Ou pode ser que aumente Então lembrando que vou tá me baseando nos preços Se fosse comprar hoje, fechou? Então 720 cada alto-falante E depois a gente faz a soma dos 4 Quanto vai dar lá, fechou? Então aqui a gente tem os alto-falantes né Que eu já falei o preço Depois a gente soma lá dentro Aí a máscara família A máscara conta também ou não? A máscara família Paguei 15 pila mano Paguei 15 pila na máscara Tem que contar né Senão não adianta E aqui então tem os 2 Super Twitter né 2 Super Twitter É os 405 Se eu não me engano ST405 Depois eu vou olhar bem certinho ali E vou falar pra vocês Mas acho que sim É o ST405 E aqui tem os farol de estrobo Tenho 3 farol de estrobo A Jataka Com a controladora aqui É... Esqueci o nome É Zendel Que é por Bluetooth Vamos tá pesquisando depois lá também Aqui tem as duas cornetas Que são as 250 trio Top também E aqui tem o voltimetrozinho né É... Da Sao Digital E ali Rapaziada Tem uma bateria ali atrás Vou tá mostrando pra vocês Olha só família A aguaceira que entra aqui É porque A lona eu vou ter que trocar Ela tem uma fresta ali ó Muito grande Tem que tá trocando já essa lona Aqui ó família É a bateria 220 Da SuperSom Não consigo puxar mais Pra mostrar pra vocês Mas é a 220 A gel Bateria top Então família O que tinha pra mostrar Aqui atrás pra vocês Né Eu já mostrei Agora bora lá dentro Lá somar Quanto vai dar aqui Tudo né E depois a gente vem Pra parte De... Painel do módulo ali Fechou? Bora lá Me acompanha E aqui então família Já deixei todas as abas abertas Né Do que tem Lá na caçamba Da Saveiro E aqui vamos começar então Pelos drivers né Que são das cornetas Certo? Aqui tá no valor De 255 Então 255 vezes 2 né Que tem 2 né família E aí dá 510 Aqui eu fiz um bloco de notas Né Pra tá anotando o valor Das coisas ali Então Vou anotar aqui Driver 510 Lembrando né família É do dia de hoje 15 do 10 Os períodos podem atualizar E lembrando também né Que algumas coisas Eu paguei mais barata E outras coisas Eu paguei mais caro Né Por questão de De umas coisas Serem novas E outras serem usadas Né Então Aí eu tô pesquisando O valor de novo Família Se vocês quiserem Pesquisar o valor de usado Fiquem à vontade aí Pra pesquisar no É Onde vocês achar melhor Ou com quem Vocês acharem melhor Aí pesquisar Fechou? Então Tá Os driver aqui já foi Vou fechar essa guia aqui E agora os twitter Mano É os ST400 Da Da JBL Aqui eu achei O parzinho aqui né E lembrando Eu tô pesquisando Os preços Que são mais em conta Aqui no mercado livre Que vocês sabem né Que tem uma lista De lojas aí E eu tô pesquisando As mais baratas Fechou? Então aqui ó Aqui o parzinho Já ó 559 Então aqui né Bora anotar Já tem os dois aqui Só anotar aqui ó Esses são os twitter Twitter Então É 500 e 59 Aí Fecha aqui também E aqui ó Galera ó É o kit strobo né Aqui vem com 4 faróis O meu tá com 3 Mas eu comprei eles com 5 Paguei bem mais né E Aquele lá é bluetooth Esse acho que não é Porém Ele tem o voltímetro Já é incluso né Família Então aqui ó O valor É de 120 reais Então Já Vou anotar aqui Strobo 120 reais Bora pro próximo Que é o voltímetro 67 reais O voltímetro eu comprei em novo Não lembro quanto eu paguei Voltímetro 67 reais E aqui É o cone Os bocal de corneta aí né Família Que é o jarrão 42 reais Eu tenho 2 né 42,90 Bora Arredondar aí É 2 Vezes 43 Vamos botar né Família Arredondar aí 86 Vamos botar Bocal de corneta 86 E por último galera A bateria aí né Bateria 220 Super som Tá nesse valorzinho aí ó É caro mesmo hein família Eu paguei a metade do preço Porque Eu comprei Usada Mas vamos seguir a lógica aqui né De É De tá procurando tudo novo né família Bateria 1199 Aí agora bora Somar tudo pra ver quanto deu Até agora Bora somar então Os alto-falante 2.880 Mais 510 Dos drivers Mais 559 Dos tweeters Mais 120 Do strobo Mais 667 Do voltímetro Mais Bocal de corneta 86 Mais A bateria 1199 Deu um total De 5.421 Até agora Bora fechar aqui E Vamos Ver o que tem dentro Agora lá da Saveiro família Então aqui dentro galera Tem o SD5000 Que é pra tocar Os alto-falante né Tem processador Expert PX1 Na época eu tinha comprado PX2 Aí depois troquei por crossover E depois peguei o PX1 novamente E aqui tem esses barramentos Aqui E a fiação Tudo A fiação é 50mm Aqui também tem o SD800 Que é pra voz né As cornetas e os tweeters E aqui também Eu tinha a família Como é que é o nome A fonte JFA De 120 Até eu mandei ela Pra fazer uma revisão Que tava meio estranho Meio esquisito Mandei ela pra revisão E aqui também né Tem o rádio É um Mix Trax Piner Mix Trax Básico né Rádiozinho Top mesmo Já me incomodou muito né Vocês estão ligados Mas É top Família é top É o que o cara Precisa pra tá tocando bem Mix Trax É show de bola E também né Família Não pode esquecer Ter um controlezinho Distância aí Longa distância Aqui também Já tá bugado E próximo projeto Já vai vir um novo Mano Então Bora lá Somar lá dentro Pra ver Quanto dá Todas essas coisas aqui Fechou Memorizou família Então Bora lá Ah e aqui tem A parte do cabeamento Ainda né Os RCA blindado E tal Vamos tá botando também Na conta né Bora pra lá Família Rapaziada Falei com o Vini agora Ele disse que baixou O preço dos alto-falantes 850 Dos King né Era 720 Agora tá 620 Então vou tá fazendo Esse desconto aqui né Que dá um total De 400 reais A menos Aí Ficou 5.021 né Até agora Com tudo isso aqui Somado A família Com o que tem Lá atrás No som da saveira Então Agora nós vamos somar O valor que tem Ali dentro Do Do painel de módulo Ali A rádio Enfim família Bora somar aqui Então o módulo SD5000 Esse aqui é 2 ohms O meu O meu não me lembro Se é um Ou se é dois Rapaziada Não me lembro agora Mas enfim Ele não muda o preço Né É o mesmo Mesmo valor ali E esse foi o mais em conta Do que eu achei ali né Então Vamos somar aqui Lembrando também né Que esse é o modelo O último dos últimos né É o mais novo E o meu de repente Pode ser que seja Um pouco diferente Né família Mas Bora Anotar aqui 1437 1437 Mais 1437 Tá Vou fechar esse SD800 Que é pra voz O meu É do modelo antigo Esse é o modelinho Novo já né E Eu acho mais bonito O modelo antigo Família Mas Esse aqui também É top né O modelo antigo Eu acho bonito Porque ele é transparente Tem os ledzinho azul Fica bem bala Mas É esse preço aqui Novo né E Lembrando né Poderia ser mais barato aí Naquele tempo Então Não lembro Eu sei que eu comprei ele Estragado Família O cara me vendeu por bom Comprei ele Estava estragado Mandei arrumar aí tudo E tive um gasto enorme Família Nossa Vamos anotar aqui Mais 439 439 Tá Tirando aqui Essa fonte Já TFA Modelo novo Ficou louco hein Olha que top Família Muito top Modelinho novo E lembrando Quando eu paguei a minha Paguei mais caro Que isso Família Comprei e paguei mais caro Que isso Mas bora anotar lá Esse valorzinho A fonte top Muito boa Recomendo pra vocês hein 479 479 Tá Já coloquei um aqui Agora pros LED né O LED Eu paguei 90 e poucos Na época Mas vamos Anotar esse aqui 46 46 né Mais 46 reais Tá É O barramento Lá O barramento Que eu tenho Rapaziada Esse é de 30 centímetros Que eu tenho lá Deve dar uns 15 Mais ou menos Então Eu tenho 2 né Então aqui Eu só faço a conta De 1 Né Que dá o valor De É 65 reais Mais 65 reais Tá Já fechamos aqui E olha o quanto subiu mano Os aparelhos Piner Família Cê tá doido Olha o quanto subiu Claro que esse É o modelo novo né Esse aqui é o modelinho novo já Do Piner Mix Trax O meu é o antigo Mas Vamos cotar aí Com o que temos Mais 546 Ok Aqui é o controle Longa distância 71 reais Mais 71 Tá E aqui Os cabos RCA É de 1 metro Os que eu tenho lá Também é 1 metro Aqui Tá os 4 por 78 Muito barbada galera Muito barbada hein Paguei muito caro No tempo Tá muito barbada Então aqui Família A gente fechou Com esse valor aqui ó É Tudo As coisas que eu tenho aí Fechou nesse valor Se for comprar Tudo novo Família Lembrando né Se for comprar Todas as coisas novas Então galera Então galera Fechou né Com 8182 reais Lembrando que esse preço É de tudo Se fosse somar Tudo novo né E também tudo na versão Que tá agora No caso né Tem umas coisas que eu tenho Que são mais antigas No caso O modelo né Família Mas enfim O que eu somei pra vocês Aqui Eu tentei pegar O máximo que representasse Aqui né Que fosse novo Mas que fosse Um valor Bom Um valor justo No caso né Família E enfim O valor Deu esse 8182 Fechou galera E lembrando que ainda Tem fiação né Tem fiação que mais ou menos Deu uns 300 e pouco 400 reais Mais ou menos Naquele tempo né De fiação E tudo a parte De toda fiação né E o que mais Tem a caixaria né Família Tem o painel de módulo né A cornetira E também a caixa Dos alto-falantes né Que eu comprei Usado já né Somente o painel de módulo Que eu não lantei Mas eu não vou Não vou falar pra vocês né O valor Porque vai mudar aí De cidade em cidade né E também Quem faz né Família O pessoal De repente Eu fiz Pago mais barato Vocês pagam Faz outro valor E depende do jeito né Do modelo Que vai querer né Então Isso Varia muito Família Então eu não vou Estar botando o preço disso Mas Então O som mesmo Família Todas as peças Que tem ali né 8182 Ah E também Não contém a instalação né Dependendo onde você for instalar Mas é nessa base Mais ou menos No caso Eu acho que não passa aí Dos 9000 9000 e pouquinho Então É o que vale O som da Saveiro E nem eu sabia Família Nem eu sabia Fiquei sabendo agora né Que a gente nunca para Pra analisar Mas lembrando né Vai dar 9000 9000 e pouco Aí tudo instalado Com caixaria Tudo nova né Pra vocês aí Que tem interesse 9000 e pouco É Mas É o preço de novo né É o preço de novo Se for calcular aí Né Usado No caso Vai cair bastante o valor né Cai bastante o valor De algumas coisas É Eu acho que daria Em torno De uma faixa aí Dos 6000 6000 e pouco Mais ou menos né Se fosse usado Não sei dizer bem o certo Pra vocês Mas mais ou menos isso Família Então O vídeo era pra vocês Terem uma noção E pra mim Terem uma noção também Que eu nunca tinha pesquisado E somado Quanto vale Então é isso aí Família Espero que vocês tenham curtido Deixa o seu gostei Me siga no Instagram E também Que tá aparecendo aqui embaixo E Fechou o vídeo Toda semana Pra vocês hein Tamo junto É nóis Valeu E até o próximo vídeo Galera